De belezas multicores, cercado por lindas matas De campo cheio de flores, no azul do infinito Tem mais brilho ou luar, parece que até a lua Quando no infinito flutua, vai ali para descansar Meu pedacinho de chão, cenário de rara beleza Com amor foi projetado, pelas mãos da natureza Lá os passarinhos fazem, seus ninhos no meu pomar Contente a passarada, no ronder da madrugada Cantam para me despertar Espingarda lá não tenho, caçador lá não aceito Por isso os passarinhos, lagorgeiam satisfeitos Saracuras em ambos, jurites e codorninha De janeiro a janeiro, comem lá no meu terreiro Misturado com as galinhas A minha casa singela, é sempre abençoada Me sinto feliz dentro dela, ao lado da mulher amada Em minhas preces não deixo, me agradecer ao Senhor Por tanta tranquilidade, e tanta felicidade